Eu Tenho Inveja 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 Chegando a noite Quando entro no meu quarto Sinto na cama Pois não consigo dormir Recorro algo Olhando as fotografias Recordo os dias Que também já fui feliz Meu amigo, meu irmão Estou dizendo a verdade Hoje sofro por amor Uma dor, uma saudade Meu amigo, meu irmão Estou dizendo a verdade Hoje sofro por amor Uma dor, uma saudade Hoje sofro por amor E eu tenho Eu Tenho Inveja Hoje eu Tenho Inveja Eu Tenho Inveja